Em um torneio de votação popular, Papão derrotou Flamengo, Vasco, Cruzeiro e Botafogo para se sagrar campeão. E veja também, com artilheiro e garçom de fora, quem pode ter uma chance contra o Manaus. Alô torcida fiel bicolor, bem-vindo, e bem-vinda, ao canal Notícias do Papão. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, para ficar atualizado, com tudo o que acontece com o logo paraense. O Paysandu, teve a camisa deste ano de 2022, eleita a mais bonita do futebol brasileiro. A votação popular, realizada pela TNT Esportes, elegeu o Papão em uma final disputada contra o Botafogo. O torneio para escolha foi em formato de mata-mata. O Papão derrotou o Flamengo, o Vasco, o Cruzeiro e o Botafogo para se sagrar campeão. O Remo ainda disputou a competição. Até chegou a vencer o Atlético Mineiro na primeira fase, mas como de costume, foi derrotada pelo Corinthians, na fase seguinte. Confira como foi o chaveamento que sagrou o Papão como tendo a camisa mais bonita do Brasil. Agora acompanhe quem será o possível substituto, do garçom e artilheiro do Paysandu, para o jogo contra o Manaus na próxima segunda-feira, dia 30. Na busca por diminuir a distância para os líderes da Série C, o Paysandu recebe o Manaus na segunda-feira, no estádio da Curuzu. Para a partida, o técnico bicolor, Márcio Fernandes, sabe que conta com um desfalque importante. O atacante Marlon, com três amarelos, está suspenso e a disputa será acirrada por uma vaga. Um dos destaques do Paysandu na temporada, Marlon tem seis gols e duas assistências em 2022. Um dos jogadores com maior participação em gols no ano, o atacante novamente vem sendo um dos principais nomes do bicola. Por isso, a tarefa para Márcio Fernandes não tende a ser fácil. Na disputa pela vaga, pelo menos cinco jogadores são candidatos ao lugar. O favoritismo está nos pés do atacante Robinho. Titular antes da lesão muscular, sofrida no final de abril, Robinho entrou nos dois últimos jogos, no segundo tempo. Com o retorno do meio atacante Serginho, o jogador perdeu a titularidade. Além de Robinho, outros quatro jogadores podem fazer a função. O recém-contratado Gabriel Davis, que estreou na última partida, e Marcelinho são os que podem surpreender e ganhar a posição de Robinho, e a preferência de Márcio. Já Dioguinho e Alessandro Vinícius, correm por fora na disputa. Entre os dois, apenas Alessandro foi titular nesta série sem duas partidas, em ambas sendo substituído. Mas desde a chegada dos reforços, Dioguinho e Alessandro perderam espaço, se limitando a entrarem nos finais das partidas, para tentar aproveitar o cansaço da defesa adversária. Deixe nos comentários a sua opinião. Agradeço por você que se inscreveu, e também por você que já é inscrito do canal. Fique com Deus, e até o próximo vídeo.